José, você é católico? Você é católico praticante? Sou católico apostólico de confissão e de comunhão. Mas, mas atenção, respeito qualquer religião. Porque eu acho que o verdadeiro católico, o verdadeiro católico, não dizer só, eu sou católico, eu rezo, eu vou a Fátima, eu faço isto, eu vou ver o Papa, não, não. O verdadeiro católico é uma pessoa que tem que ter amor. E quando se tem amor, quando se ama o próximo, nós aprendemos a amar a todos, de igual forma. Sejam de que religião forem, sejam judeus, sejam musulins, sejam evangélicos, sejam da Assembleia, sejam protestantes. O que é tão relativo? Quando você fala evangélico, você fez assim, foi de propósito, não? Não, 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 não. Estou brincando. Não, e tive empregados evangélicos, são pessoas maravilhosas, pessoas corretíssimas. Não, não, eu fiz assim porque estava a falar. Eu sei, estou brincando, eu estou brincando. Tenho os olhos na mão, está a ver? Tenho os olhos na mão. Não quero te sabotar. De ler alguma coisa. Não, não. Estava-lhe, eu acho que se as pessoas tivessem noção da importância da espiritualidade na nossa vida, talvez tivessem uma aceitação maior em relação a tudo. Não é? Em relação aos budistas, em relação a tudo. Porque, por exemplo, veja, a igreja inglesa, a minha mulher é da igreja, da Church of England. Ela pertencia à Church of England. E continua a pertencer, um dos melhores amigos, é um dos bispos principais de Church of England. E vou lhe dizer que ela, atualmente, vai comigo há muitos anos, há 25 anos, que ela frequenta comigo a igreja católica. Está a ver? E, parecendo que não, a diferença não existe. É mais parecido. A Church of England é mais parecida com os católicos do que com os evangélicos, hoje em dia. A Church of England é mais cerimonial, mas é muito parecido com o católico em termos de ser tradicional. Dentro da Church of England, você tem duas correntes. Tem uma corrente que é mais cerimonial, como você falou, que é dos bispos, do arcebispo de Cantuária, falando em português. E depois tem a outra corrente, que é uma corrente mais popular, que é diferente. Porque não se esqueça que a Church of England nasce com o Henrique VIII, quando quer casar com a Ana Bolena. E é quando se ele se faz chefe da própria igreja e torna-se, e forma a igreja anglicana. Mas a igreja é essa que, imediatamente, quando ele morre, ele converte-se ao catolicismo. Ah, não sabia disso. Aliás, em Lutero, Lutero foi outro exemplo. Lutero nunca foi protestante. Lutero nunca foi protestante. Ele morreu convertido, católico. E tinha sido excomungado pelo Papa. Mas não se esqueça que, na altura de Lutero... Mas para ele, ele era católico, não é? Havia aquela guerra entre Avignon e Roma. Havia aquela divisão. E, portanto, parecendo que não, tudo isso influenciou. E a agenda que o Lutero fez foi ter traduzido a Bíblia para sete línguas. Concordo, concordo. Mas, José, me diz uma coisa. Você se vestindo de mulher, sendo homem, dentro da comunidade católica, como que isso é visto aí em Nova Iorque? Como que as pessoas que frequentam, sendo católicos e tradicionais, eles são mais mente aberta? Como é que está isso hoje em dia? Eu nunca... É engraçado. Eu, na igreja, fui dos únicos sítios que eu nunca tive problema nenhum. Pelo contrário, eu, a igreja que eu frequento em Portugal, é uma igreja... Portanto, tanto quando vou às igrejas, perto da minha casa, que eu tenho uma casa do século XVIII em Sintra, uma casa muito grande, mas vou, normalmente, à Missa dos Estoril, Santo António dos Estoril. E, portanto, vai imensa gente conhecida. Encontramos toda a gente, quase que chega a ser um ato social. No fim da Missa, quase que é um ato social. Mas eu não gosto... Eu, quando vou à Missa, gosto de ir a uma igreja muito humilde, dentro de um hospital, uma capela muito simples, que está completamente em decadência. Percebe? Em que nós, em francês, utilizamos o termo estado de golaz, completamente chábi, como dizem os ingleses, chábi. E é onde eu me sinto melhor. Onde estão as pessoas mais simples deste mundo, mas que têm um padre maravilhoso, e eu adoro lá eles. É lá que eu me sinto bem. Entende? Em que eu posso estar vestido de chanel, dos pés à cabeça, mas as senhoras que vão à Missa, os senhores que vão à Missa, têm o maior respeito por mim, e no fim, vêm todos pedirem-me autógrafos, ou dar um beijo. Agora não se pode dar beijo. E, portanto, é muito interessante, porque acontece-me o mesmo, quando eu vou ao Santuário de Fátima. Quando eu vou ao Santuário de Fátima, por vezes eu tenho surpresas maravilhosas. que chega a parecer que há pessoas que sentem quase que é uma graça divina eu ter-me aproximado delas e encontrarem-me em Fátima. Já me aconteceu uma série de vezes. Portanto, já tive uma série de vezes essa experiência. De tal forma que um amigo meu, por vezes brincava comigo, e com uma certa ironia dizia, um dia destes, a senhora de Fátima vai sair do altar, da sua redoma, e dizer, Zé Castelo Branco, venha para aqui, tome o meu lugar. Que eu já não tenho paciência. que eu já não tenho paciência. Que eu já tenho paciência. Obrigado.